Muito bem pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, quarta-feira, 7 horas da manhã, ao vivo, 7 de fevereiro, aliás, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado, muito bom dia a todo mundo que já nos acompanha por aí, para quem está no Brasil, vai chegando nos comentários, vai deixando o seu olá, diga de onde você assiste a este programa. Muito obrigado também a quem nos assiste pela tarde, pela noite, pela madrugada, ao vivo também, em vários países do mundo, como nós temos todas as manhãs aqui, várias pessoas de vários lugares que nos acompanham, também para quem nos assiste na reprise. Estamos ao vivo nas principais redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Instagram, no Facebook e principalmente, claro, também aqui no YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias, no canal do Leandro Demori e, claro, na nossa grande rede Desperta de Comunicações. Não é de Comunicações, é a nossa rede de parceria, os canais de televisão e rádio que passam também este programa. Portanto, muito bom dia a quem nos acompanha na TVT, TV Aberta Grande São Paulo, também lá na TV Kirimure, na Bahia. Muito bom dia, Bahia! E para quem nos acompanha também pelo bom e velho rádio, você sabia que este programa também passa no rádio? É, você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e também pela Rádio Heliópolis, que chegou esse ano como nossos novos parceiros por aqui. Aliás, se você tiver uma rádio aí na sua região, na sua cidade, que você gostaria de passar este programa e os outros programas do ICL, entre em contato com a gente. Pois é, você pode também pedir para a sua rádio, de preferência, olha só, eu gostaria de passar o Desperta ICL aqui na nossa radinha. Eu acho que vai ser legal para a nossa região, a gente vai estar muito mais bem informado, afinal de contas este é um programa para informar as pessoas. Estamos ao vivo todos os dias, às sete horas da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. E trazendo, claro, também o contexto das notícias, avaliando sempre que a gente consegue aqui, dando uma avaliação um pouquinho mais. holística das coisas, por que não dizer? Por que não usar esta palavra? Muito bom dia, pessoal, de São Miguel do Oeste, que maravilha, de Teresinha de Vila Moreira, minha cidade natal, querida São Miguel do Oeste. Há pessoas que me amam na minha cidade, né? Outras nem tanto. Bom dia, bombinha, Santa Catarina também, pessoal de Natal, nos acompanha aí pelo chat, Tamandaré, Guaranésia do Sul, Sul de Minas Gerais? Não, Guaranésia, Sul de Minas Gerais. Eu sempre falo, eu acho que a gente pode ter todos os dias aqui um nome de uma cidade de Minas, que eu particularmente não conheço, como tem cidades em Minas Gerais, né? É impressionante. Bom dia, pessoal de Caetanos, na Bahia, Viamão, Rio Grande do Sul, Igarapé, Minas Gerais, Piquete, São Paulo, Maringá, São Bernardo do Campo, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Iguapé. Bom dia, ICL Notícias, o Vandré Carneiro Lima está mandando um salve para toda a equipe do ICL aqui, né? Vivian Mesquita, Robertinha, César, Chico, 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 nós temos três Chicos, né? Nós temos o Chico Alcubo aqui no ICL, para a Gabi Varela, para o Calejom, para todo mundo aqui, pessoal que nos acompanha lá em Tiradentes, pessoal que nos acompanha no Rio de Janeiro, Goiás, cidade chamada Gin, tá certo isso? G-Y-N? Essa também não conhecia. Todos os dias descobrindo um município novo no Brasil neste programa. Pessoal que nos acompanha lá em Petrópolis, Salvador na Bahia, onde mais? Onde mais? Onde mais aqui? Ubatuba, vamos lá para mais três cidades, Anápolis em Goiás, Caraguatatuba em São Paulo e a última, Tarumã em São Paulo também. Muito obrigado pela audiência, se você puder, vai deixando... Opa, outra cidade perto da minha cidade de Natal aqui, Guaraciaba, Santa Catarina, bioconstrução Guaraciaba, que legal. Muito obrigado pela audiência aí, pessoal. A Márcia Batista manda um bom dia lá da Itália. Grande Itália, morena Itália. Que saudades. Que grande país. Com todos os seus problemas, como o Brasil, mas um país muito legal também. Bom dia de Lisboa, Portugal. Matheus Schaeffer está lá em Lisboa. Vitória Espírito Santo. E por enquanto é isso, né? É isso. Muito bem. Gente, ó, quem puder vai deixando seu like, vai chegando aí nos comentários, vai... Se você não assina os canais do ICL aqui no YouTube, pode assinar os canais também. E por gentileza, compartilha este programa para que a gente chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos lá então, que nós temos muita coisa no programa de hoje, como sempre, né? Vamos abrir o programa com um momento comédia, porque é sempre bom, né? Eu cada vez gosto menos de ficar falando do Bolsonaro aqui, porque na verdade eu gostaria que o Bolsonaro fosse esquecido pela população brasileira. Infelizmente ele não é. Há milhões de pessoas no Brasil que gostam do Bolsonaro. Isso diz muito, aliás, sobre o Brasil, não é mesmo? Agora, o Bolsonaro postou um vídeo ontem que é muito engraçado, gente, sério. Esse não tem como deixar de passar aqui. Bolsonaro foi numa padaria, eu não sei onde ele está, eu acho que ele está em Angra, pelo jeito, ainda, lá, né? Onde teve a batida policial, lá em busca de documentos, computadores, celulares do Carluxo. E aí ele postou um vídeo para provar para o Lula que o Lula não pode sair na rua. E aí Bolsonaro está aqui testando sua popularidade. Vamos dar uma olhada no vídeo. Bolsonaro comendo sonho numa padaria. Como diz um camarada que viu o vídeo ontem, que eu não vou lembrar quem foi na internet, está aí, vocês estão vendo o vídeo aí, está se fazendo de doidinho do bairro, né? Para quem está nos acompanhando só pela rádio, Bolsonaro está numa padaria completamente vazia. Tem duas pessoas ali que tem cara de ser segurança dele. Aí ele sai comendo um sonho da padaria, caminhando todo torto, né? Porque tem que parecer doidinho de bairro mesmo. E desafiando o Lula. É sempre muito nojento ver o Bolsonaro comendo, né? Agora eu me arrependi de ter botado esse vídeo aqui. Ou família que não sabe comer direito, né? Tudo de boca aberta, com um sonho babando na boca. Que coisa nojenta mesmo. E aí ele desafiou o Lula a provar que o Lula pode fazer isso também. Aí o Bolsonaro vai para a rua. Não tem absolutamente ninguém na rua. Ô Bolsonaro, assim é mole. Até eu posso provar minha popularidade. Farei um vídeo comendo um sonho numa padaria vazia para provar minha popularidade, né? O que o Bolsonaro quis provar com isso? É o doidinho de bairro mesmo, né? Tá querendo se fazer de maluco. Ô Jair, eu acho que não vai colar não, viu? Que a hora que a PF bater, os caras não vão levar você para o manicômio não, tá? Ai, ai, ai. É sempre uma fonte de diversão, né? O senhor Jair. Vamos lá para os destaques do clnoticias.com.br. Brasil registra a previsão de chuvas abundantes para os próximos dez dias. Atenção quem vai pular carnaval. Fica de olho. Grande parte do Brasil terá chuva abundante nos próximos dez dias. É o que alerta a Metsul Meteorologia. Segundo a previsão, haverá incremento das precipitações no sul e no nordeste. A região norte está no período mais chuvoso do ano, que denomina-se o inverno amazônico. É a época em que a maior concentração de chuvas entre 60 e 70% das precipitações do ano acontece nessa época no norte. Aliás, aqui em Brasília também agora é a época de chuva, né? Desde que eu cheguei, está chovendo. O que é maravilhoso, porque tem um período do ano, lá pelo meio do ano, que é insuportavelmente quente e seco. Embora ainda abate da média histórica em algumas áreas, pelos efeitos do fenômeno alíneo, observe-se a chuva com volumes altos em vários pontos. Volumes altos de chuva são esperados no período em grande parte da região, especialmente Amazonas, Amazonas e no Acre e também no leste do Amapá. Então, se você quiser saber a previsão do tempo para o carnaval, quem está se preparando aí já para pular carnaval, já é quarta-feira, daqui a pouquinho começa a bagunça, dá uma olhada na previsão do tempo, porque pode acabar estragando a festa. Chuva forte, pode ter alagamento, inundações, aquela coisa toda, né? Não é só uma questão de saber se vai chover para você levar guarda-chuva. Não, a gente viu chuvas complicadas aí nos últimos meses por conta do alinho, inundações, alagamentos, problemas sérios na cidade. Então, presta atenção. Você vai pular carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade que eu conheço bem, morei há alguns anos no Rio de Janeiro, tem áreas no Rio de Janeiro que sabidamente alagam. Então, se liga onde você vai sair no seu bloco e se você é turista, informe-se localmente para saber se aquela área é uma área que está sujeita a alagamentos, porque aí você pode ter o seu dia complicado lá no dia do bloco, tá bom? A previsão está lá no site do selenoticias.com.br. Vamos seguir aqui no selenoticias.com.br. PF faz busca e apreensão contra o homem que pediu vaquinha para matar o presidente Lula. A Polícia Federal deflagrou ontem a operação que teve como objetivo investigar a prática de ameaça e incitação ao crime praticados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um suspeito que não teve identidade revelada foi alvo de mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Eco cumpriu ordens judiciais pedidas pela Primeira Vara Federal de Linhares, no Espírito Santo. Na residência do suspeito, na cidade de Aracruz, foram apreendidos celular e computador desse investigado. Segundo a Polícia Federal, a investigação decorre de postagem em rede social, cujo teor cita a arrecadação de fundos por meio de uma vaquinha com o intuito de pagar um mercenário para atirar no presidente da República. Em entrevista à TV Gazeta do Espírito Santo, o chefe da Delegacia de Crimes Fazendários, o delegado Lourenço Espósito, disse em depoimento que o homem alegou que a publicação nas redes sociais não passava de uma bravata. Segundo o delegado, ele confessou os fatos, disse que eram apenas bravatas, alegou que não chegou a dar início a nenhum plano, que eram apenas desabafos nas redes sociais. O material apreendido vai ser encaminhado para a perícia e o conteúdo analisado para ver se, de fato, ele cometeu algum outro crime, além da ameaça e incitação ao crime. É, depois esse pessoal reclama que não tem liberdade de expressão, né, gente? Mas, assim, não dá, galera, sabe? Entendo que você está no túnel do zap, o seu cérebro foi sequestrado pela loucura, mas, assim, em algum momento, essas pessoas têm que ser chamadas à realidade, não, assim, o negócio tem um limite, não tem jeito. Eu sempre falo aqui, eu tenho uma certa pena de muitas pessoas, porque, realmente, nós vivemos em um país e não é só no Brasil, não, tá, gente? Não é só no Brasil. Na Argentina aconteceu o mesmo na eleição, na Itália aconteceu o mesmo, eu acompanho vários meios de comunicação na Itália, os boatos e fake news de zap, e na Itália se usa muito menos o WhatsApp, mas de rede social em geral. As respostas que muitas pessoas dão em posts de redes sociais são muito semelhantes às maluquices que a gente vê no Brasil, muito semelhantes. Sobre vacina, sobre teorias da conspiração, uma série de coisas. Mas, assim, em algum momento, a pessoa tem que ser chamada à realidade, a pessoa não pode publicar na internet que vai fazer uma vaquinha para matar o presidente da república, cara. Assim, esquece que é o Lula, você não pode fazer uma vaquinha na internet para dizer que vai matar uma pessoa. Sabe? Em que momento passa pela cabeça de alguém que isso é aceitável? E aí depois vão chorar, dizer que é liberdade de expressão, que não se pode mais nem postar nada na internet. Gente, isso aqui é uma ameaça, é um crime. É claramente um crime de ameaça. É uma maluquice desenfreada. Olha só, o Renato Freitas vai buscar assinaturas para instalar uma CPI da Assembleia, da TV Assembleia, lá no Paraná. O deputado estadual Renato Freitas protocolou ontem requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para investigar possíveis casos de corrupção envolvendo a TV Assembleia. De acordo com o parlamentar, as acusações que vieram à tona no ano passado são gravíssimas. Segundo as denúncias, Vicente Maluceli Neto, diretor da TV Icaraí, contratada pela Alep, pela Assembleia Legislativa do Paraná, afirmou que em agosto de 2015 os deputados Adhemar Traiano, Plauto Miro Guimarães Filho, teriam solicitado pagamento de 300 mil reais. O grupo Maluceli, do Joel Maluceli, no entanto, teria decidido pagar 200 mil, valor que foi aceito pelos dois parlamentares. Renato Freitas lembra que o Ministério Público do Paraná classificou as condutas dos parlamentares como corrupção passiva e ativa. Parte do valor teria sido recebida dentro da própria Assembleia. Ainda segundo o deputado, Adhemar Traiano teria se beneficiado de um acordo de não persecução penal e confessou a prática do crime. Os autos do processo, porém, continuam sob sigilo. Traiano admitiu receber propina e assinou um acordo para evitar a condenação, mantido em sigilo pelo Poder Judiciário. Isso representa um grande problema, uma vez que não deve usar o sigilo para encobrir corrupção, critica o Renato Freitas. Freitas argumenta ainda que o caso leva a preocupações sobre possíveis irregularidades em outros processos licitatórios da TV Assembleia. Não se sabe se houve mais pedidos de propina à TV Icaraí, se a empresa substituta também foi afetada, ou se outras interferências ilícitas ocorreram durante os contratos com essas empresas, questiona o deputado. As denúncias foram encaminhadas e agora o Renato Freitas vai tentar buscar assinaturas para essa CPI. É difícil que consiga. O Renato Freitas é um cara escanteado na Assembleia do Paraná. Isso é uma realidade, porque, obviamente, as pessoas que lá estão não gostam dele. Aliás, teve um caso muito sensacional no ano passado, onde ele chamou alguns deputados de corruptos, e, principalmente, esse deputado Ademar Traiano ficou todo indignado, sapateou na cadeira, ameaçou, aquela coisa toda, e até então ninguém sabia desse processo contra Ademar Traiano. E, graças a esse quiprocó, o Renato conseguiu saber do processo. Então, agora, nós podemos, graças à movimentação do Renato Freitas, chamar o senhor Ademar Traiano de corrupto. Não porque a gente quer aqui xingá-lo, né, ou adjetivá-lo de forma nenhuma. Não, isso aqui é uma definição técnica. O Traiano admitiu um caso de corrupção na Justiça. O caso, no entanto, segue sob sigilo. É estranho que permaneça sob sigilo. Por que está sob sigilo um caso de corrupção? Será que há investigações em andamento que podem atrapalhar as investigações? Pode ser. Seria, talvez, o único motivo. Veremos agora se a CPI anda, mas mesmo que ela não ande, já vai servir para causar bastante barulho em cima dessas pessoinhas lá na Assembleia do Paraná. Olha só, gente, uma notícia triste, no fim das contas, né? Após quase um ano de privatização, funerais em São Paulo ficaram 11 vezes mais caros. notícia publicada lá no site Brasil de fato pelas repórteres Carolina Oliveira e Igor Carvalho. Após a concessão da gestão dos cemitérios à iniciativa privada em março do ano passado, os sepultamentos no município de São Paulo ficaram cerca de 11 vezes mais caros. Hoje, entre os preços mais baixos para sepultar um ente querido, vão de 3.200 a 4.600 reais para você enterrar uma pessoa hoje em São Paulo. você imagina a quantidade imensa de famílias que não têm esse dinheiro. Não têm esse dinheiro. 3.200 reais é uma grana violenta para muita gente no Brasil. Isso segundo os valores de janeiro desse ano, portanto, a depender da empresa que oferece o serviço. Até o início de março do ano passado, antes da concessão da gestão dos serviços funerários à iniciativa privada, era possível pagar quase 300 reais, um pouco menos de 300 reais, segundo dados do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, com os seguintes serviços inclusos. Com 300 reais em São Paulo, portanto, no ano passado, você conseguia caixão, o carro para o enterro, carro para a remoção, enfeite floral, parâmetros, mesa de condolência, véu, velas, velório, taxa de sepultamento e fundo impermeável. Tudo isso estava contido nesses 300 reais que você pagava no ano passado. Esse ano custa 3.200 reais na opção mais barata. Então, assim, na boa, esse pessoal da privatização, ele não dá descanso para ninguém, literalmente, nem na morte. Está aqui a reportagem do Brasil de fato, publicada lá pelo iclnoticias.com.br. Quem quiser mais detalhes pode acessar a matéria, matéria super completa, com todos os dados, com o nome das empresas, o valor do funeral, quanto isso aumentou, quanto era antes, quanto é depois, o que inclui, o que não inclui. falaram com todas as empresas que prestam o serviço também. Então, basicamente, isso aqui, assim, o povo brasileiro não tem descanso nem na hora de morrer. Privatiza que melhora é o bordão. Melhora, a gente sabe para quem? Para a empresa que privatizou. Basicamente, é isso. Olha, uma notícia, um breaking news que saiu ontem no meio da tarde, lá pelas 4, 4 e meia da tarde, o ex-presidente do Chile, o Sebastião Pineda, morreu em uma queda de helicóptero. O ex-presidente do Chile, Sebastião Pineda, morreu ontem à tarde em um acidente de helicóptero. Pineda foi presidente do Chile duas vezes, entre 2010 e 2014, e entre 2018 e 2022. Segundo as autoridades locais, o acidente aconteceu por volta das 14h57, no horário local, no Lago Ranco. Pineda tem uma casa na região rural, onde aconteceu a queda, que usava durante as férias. Ele pilotava o helicóptero, um modelo Robinson 66, de sua propriedade, acompanhado de três pessoas, incluindo uma mulher e um menor, que sobreviveram à queda. Segundo a imprensa local, a família de Pineda tem uma propriedade em Bahia Coique, para onde viajam todos os verões sobrevoando o lago. De acordo com a mídia chilena, a terça-feira foi um dia chuvoso na região, com condições climáticas complexas. O caso ainda está em apuração. A última notícia que eu li ontem, antes de dormir, é que o corpo dele já tinha sido resgatado, caiu na água, caiu no lago, e seria periciado para tentar entender o que aconteceu. Umas primeiras informações ontem dão conta de que ele teria passado mal durante o voo, e o pessoal, aparentemente, que estava com ele, tentou acudir lá até tirar o cinto de segurança, mas como ele pilotava o helicóptero, o helicóptero acabou caindo. Mas isso eram informações preliminares, que saíram ontem na imprensa chilena, tudo a se esclarecer ainda, portanto, em relação à morte do ex-presidente do Chile. Gente, olha só, uma investigação exclusiva lá do site de série noticias.com.br feita pela repórter Juliana Dalpiva, a Controladoria-Geral da União investiga policiais próximos à Ramagem que sumiram da BIM em 2022. Como assim, Leandro? O que aconteceu? Olha só, um grupo de delegados e policiais federais que foi cedido para a Agência Brasileira de Inteligência e atuava com o deputado federal Alexandre Ramagem quando ele era diretor-geral da BIM está respondendo às sindicâncias da CGU, Controladoria-Geral da União, por possível abandono de trabalho devido a uma atuação totalmente desconhecida dentro da BIM em vários meses do ano de 2022. Entre os alvos da sindicância estão o policial federal Felipe Arlota e o delegado federal Marcelo Bormevete. Os dois foram afastados de suas funções na PF por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por conta das operações que aconteceram nas últimas semanas. A Juliana Dalpiva apurou que, após a saída de ramagem da direção da BIM para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em março de 2022, esses dois antigos homens de confiança dele passaram a não trabalhar mais da BIM, sumiram da BIM. A agência não possui registro da atuação desses policiais ao longo de meses no ano de 2022 em que o ramagem disputou a eleição presidencial. Segundo fontes próximas ao caso, as sindicâncias estão adiantadas e eles correm risco de demissão. Arlota, um desses agentes, ficou conhecido por sua proximidade com o vereador Carlos Bolsonaro. Ele passou o Réveillon de 2018 com o Carluxo e com o Ramagem em Brasília. O Bormevet, esse outro agente, ele, segundo diz aqui a reportagem, fazia defesa explícita ao ex-presidente nas redes sociais, mas é muito mais que isso, na verdade. O Marcelo Bormevet, ele é a peça-chave nesse caso da BIM. Esse nome surgiu em 2020 ainda, portanto, quatro anos atrás fazem uma reportagem publicada pelo Intercept na época, assinada pelos repórteres Rafael Neves e Rafael Mouro Martins, na newsletter do Intercept, um sábado de manhã, mostrando que o Marcelo Bormevet era, foi o primeiro nome que surgiu da tal da BIM Paralela. Falava-se em BIM Paralela, tem a famosa entrevista do Gustavo Dupiano em março de 2019, teve uma reportagem da revista Época, então, uma revista que existia, então, não existe mais, mostrando que, sim, havia uma estrutura paralela dentro da BIM, hoje mais chamada de BIM do Bolsonaro, não era uma BIM propriamente paralela, era uma BIM do Bolsonaro, enfim, esse termo está em disputa, mas não importa. A BIM do Bolsonaro e o Marcelo Bormevet foi o primeiro nome que surgiu da apuração disso lá em 2020 e ele é identificado hoje pela investigação da Polícia Federal, pelos documentos que já foram levantados sigilos, que nós tivemos acesso e que nós conseguimos ler, ele era identificado como um dos caras que produziam aqueles relatórios de informação para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Não se sabe mais o que o Marcelo Bormevet fazia ali. Isso é uma grande incógnita. Então, é muito mais do que apenas um defensor do Bolsonaro nas redes sociais. O Marcelo Bormevet é uma peça-chave. Ele foi um dos alvos de busca e apreensão, aliás, nas últimas semanas. O nome dele apareceu na cautelada do ministro Alexandre de Moraes. Agentes da BIM relataram que souberam que a Arlota supervisionou algumas das operações secretas em comunidades do Rio de Janeiro. Segundo agentes da BIM, que falaram em condição de anonimato, foram produzidas imagens nessas ações nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas, com uso de drones. A atuação foi vista com ressalva por agentes da BIM, uma vez que a agência atua em inteligência de Estado e segurança nacional. Ou seja, não deveria estar fazendo drone voar de modo não aleatório, porque aleatório não foi, em favelas no Rio de Janeiro. O trabalho de segurança pública não seria uma atribuição da BIM. Durante a busca e apreensão em endereços do Ramagem, no dia 25 de janeiro, a PF encontrou um computador e um celular da BIM em posse dele, além de documentos que apontam para uma execução e planejamento de operações em comunidades no Rio de Janeiro. Os documentos, porém, estavam sem o timbre ou identificação da BIM. E agora, os investigadores tentam saber se esses relatórios foram produzidos dentro da própria BIM. Um desses documentos se chamava Plano de Operações 06 barra 2021. A descoberta foi revelada ontem pelo UOL, pela repórter Natália Portinari, nós trouxemos a matéria aqui. Portanto, não sabemos exatamente ainda o que aconteceu, por enquanto, é apenas um grande mistério, digamos assim, mas esses dois policiais federais, um delegado e um policial federal que estavam cedidos para a BIM, que já sabemos estavam lá trabalhando para a BIM do Bolsonaro, essa BIM paralela, dita BIM paralela, em um determinado momento em 2022, durante a campanha eleitoral, simplesmente desapareceram. O que estariam fazendo? Sabe-se lá Deus para onde foram deslocados, que tipo de operação estavam fazendo. Essas operações que foram feitas em favelas no Rio de Janeiro são ainda muito misteriosas também. Não se sabe quem fez, para qual intuito exatamente, isso ainda não é público de modo oficial. Então, aguardaremos as cenas dos próximos capítulos em relação a esse caso. Vamos lá, então. Bom, falamos aí na segunda-feira sobre o caso, falamos ontem sobre o caso, falaremos hoje de novo sobre o caso. a Operação Escudo em São Paulo segue matando pessoas desde o ano passado. No ano passado matou 20 e poucas pessoas, esse ano já matou sete pessoas, no ano passado matou aquelas pessoas todas, a PM assassinou essas pessoas por conta do assassinato de um policial militar. Esse assassinato só aconteceu porque a operação, porque a polícia está fazendo operações ostensivas, a gente sabe que isso nunca dá certo, não combate crime nenhum, não reduz tráfico de drogas, não muda o poder de facções, não acontece absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso é dado estatístico, empírico, estudado, tabulado, publicado, não há discussão sobre isso, não é opinião de ninguém. Operações policiais do jeito que são feitas no Brasil, polícia entrando em comunidade, polícia subindo favela, aprendendo lá meia dúzia de revólver, de espingarda e não sei o que de maconha e matando pessoas, não resolve. Absolutamente nada da segurança pública de lugar nenhum no mundo, no mundo, não é só no Brasil. O Tarcísio, governador de São Paulo, aparentemente não sabe ler, porque não leu essas pesquisas ou se sabe ler não se importa com isso. Está fazendo política num ano de eleição, fazendo, matando a sede de sangue que infelizmente corre por boa parte da sociedade brasileira. Milhões de pessoas apoiam esse tipo de coisa. Ontem nós mostramos, segunda-feira eu falei o roteiro pra vocês. Lembram? Quem acompanha o programa aqui, segunda-feira, sabe? Segunda-feira eu dei o roteiro do que ia acontecer. Não estava fazendo alguma previsão do futuro, não, eu estava falando simplesmente o óbvio. Segunda-feira quem acompanhou o programa sabe, quem não acompanhou busca o programa. Segunda-feira eu dei o roteiro do que aconteceria durante essa semana em São Paulo nessa operação escudo da Polícia Militar. Eu falei, vai ter gente morta, vai aparecer gente que foi assassinada e que é evidente e claramente inocente, ontem já apareceu um papeleiro, tem inclusive um áudio que foi gravado por vizinhos, o cara implorando pra não morrer, a família foi correndo lá quando soube que ele tinha sido assassinado no barraco dele, a polícia não deixou a família entrar, a família disse que o cara era um trabalhador, um papeleiro que nunca mexeu com arma, foi apreendido, gente, com um papeleiro uma pistola nove milímetros, tá? Um papeleiro tinha uma pistola nove milímetros, você sabe quanto custa uma pistola nove milímetros? Não é barato não, talvez com a renda de papeleiro, se ele trabalhasse um ano e ficasse sem comer, ele poderia comprar uma pistola nove milímetros. A pistola foi plantada pela polícia? Não sei, não sei. Pode ter sido? Claro que pode. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar que pode ter sido pelo histórico da polícia, porque é assim que é feito. No ano passado, a arma apontada como sendo a arma do crime que matou o policial, que gerou a relação de vingança da polícia, que desceu na baixada assassinando gente a torto e a direito, não era a arma do crime. Foi constatado por perícia. Quem foi que colocou essa arma? A arma foi encontrada numa viela, misteriosamente, apresentada automaticamente pela Polícia Militar de São Paulo como sendo a arma que matou o policial. Não é. Não é. A perícia constatou. Toda arma deixa uma impressão digital no projétil. Você sabe disso, né? O projétil quando é disparado ele passa pelo cano e ele deixa uma impressão digital porque a arma dentro dela ela tem umas ranhuras e essa impressão ela é única. Então, temos aí um problema. E agora o Tarcísio de Freitas como fez no ano passado está defendendo, claro, a operação. É combate ao crime organizado diz o governador paulista. O governador Tarcísio de Freitas defendeu na terça-feira a ação da Polícia Militar na nova fase da Operação Escudo colocado em prática após a morte do soldado Samuel Cosmo na última sexta-feira. Nos dias seguintes, sete pessoas foram assassinadas pela ação da Polícia Militar que afirma ter reagido a tiros. Eu posso dizer tranquilamente que isso é apenas a versão da polícia e posso dizer quase que com 100% de certeza que talvez em alguns casos possa ter recebido a tiro, sim, com certeza. Mas, como já aconteceu no ano passado, eu quero apostar que em vários desses casos isso aqui é uma mentira deslavada. No caso do papeleiro, ontem, nós vimos a matéria aqui, tem várias testemunhas, tem uma gravação feita por vizinhos do cara implorando para não morrer. Ele não recebeu polícia nenhuma a tiros. Nenhuma. Zero. Então, pelo menos em um dos casos o que a polícia está falando é mentira. Segundo o Tarcísio, o que está acontecendo ali é o combate é o crime organizado. Um papeleiro era o cara do crime organizado no Guarujá. Na Baixada, né? Existe um crime organizado muito instalado na Baixada Santista. Isso sim, existe. Claro. Isso é verdade. O que ficou claro na forma como o soldado Cosmo morreu. Não, não tem nada a ver com a maneira como o soldado morreu com o crime organizado. O soldado estava numa operação entrando numa favela, botou a cara num beco e tomou fatalmente um tiro no rosto. Isso não deixa absolutamente nada claro em relação ao crime organizado. Nada. Não tem nada a ver uma relação com a outra. O Tarcísio Portante está em Milão e, claro, defendeu a operação como tinha feito no ano passado. No ano passado chamou a operação inclusive de irretocável. Irretocável. De novo, o governador usa as mesmas palavras do ano passado. A polícia tem agido com muito profissionalismo. tem agido com muita serenidade. Serenidade. A polícia desce e assassina sete pessoas de modo sereno. É inacreditável o uso das palavras, a escolha do uso das palavras. Profissionalismo. Serenidade. Não tem ninguém lá movido por sentimento disso ou daquilo, diz o Tarcísio. Alegando que não, não é uma vingança da polícia. O trabalho tem sido pautado pela coleta de informações e os policiais estão atuando com muita precisão. Gente, é uma frase pior do que a outra. É inacreditável. A gente vai ter que conviver com esse tipo de político no Brasil durante muitos anos ainda, porque infelizmente milhões de pessoas aplaudem esse tipo de posicionamento. Aplaudem. Por desinformação ou por maldade. E aí temos uma matéria do UOL, assinada pelo Herculano Barreto Filho. PM repete versão em registros de morte no litoral de São Paulo. É uma receita pronta. A Polícia Militar de São Paulo tem repetido a mesma versão em todos os registros das sete mortes do final de semana na Baixada Santista. Suspeita de alteração de cena de crime em todas as ocorrências com morte em operações policiais na Baixada Santista no fim de semana. Os PMs alegam ter socorrido os baleados ainda com vida, mas, curiosamente, os sete assassinados morreram a caminho do hospital, segundo a corporação. Eu já falei na segunda-feira, essa matéria aqui parece estar um pouco melhor, mas eu quero sugerir de novo, pedir encarecidamente para os colegas da imprensa. Na segunda-feira é uma matéria do G1, horrorosa na escolha das palavras. Na escolha das palavras. Porque aqui está escrito, os sete suspeitos morreram ao caminho do hospital. Eles são suspeitos do quê, gente? Nós não sabemos. Foram pessoas assassinadas pela polícia. Já há determinações, as melhores práticas do mundo deixam claro que a polícia não pode mexer na cena do crime. Não é papel da polícia. Sob a alegação muito humanitária, e aqui nós vamos acreditar de que os policiais primeiro atiraram nas pessoas e depois tentaram socorrê-las. Pode acontecer em alguns casos, claro. Eu não acredito que seja o caso aqui. Quando você mexe na cena do crime, você inviabiliza a perícia. Nós só vamos descobrir que pessoas foram assassinadas de modo completamente absurdo por testemunhas ou pela dinâmica do corpo. Se foram tiros pelas costas, se há sinais de tortura, mas você inviabiliza muito se você mexe no local do crime. Então, colegas da imprensa, por favor, eu sei que às vezes vocês acham que eu pego no pé de vocês, mas não é assim. É para o bem de todo mundo. Essas pessoas não são suspeitos. Ah, mas daqui uma semana vamos ver que um deles tinha passagem, era traficante, matou uma pessoa. Tudo bem, daí a gente vai ver depois. Agora sim, a gente não sabe. Eles são suspeitos do quê? Do quê que são suspeitos? A polícia está entrando e matando pessoas de modo indiscriminado desde o ano passado. Ontem, o caso do papeleiro, um caso clássico. Do quê que o papeleiro é suspeito, gente? Está se dizendo que está se combatendo o crime organizado. Esse cara é do crime organizado? Ele é suspeito? Onde é que está suspeita? A polícia tem uma investigação sobre esse cara? Os sete corpos chegaram no ML ontem sem identificação? Nem a polícia sabe quem é? Como que o pessoal é suspeito se a polícia não sabe nem quem está matando, gente? Não tem como ser suspeito? Está faltando as redações pararem um pouco. Isso aqui é sério. É um histórico de jornalismo policial dos anos 70, dos anos 50. Dos anos 50. Morreu com tiro de polícia. Suspeito. Ué, por que é suspeito? Do quê? Pouco mais de oito horas antes do início dessas operações, um soldado da rota morreu. A ação foi filmada pela câmara acoplada junto à farda da vítima. As câmeras dos policiais são usadas para esse tipo de coisa. Quando é coisa cometida pela polícia, as imagens somem. É engraçado isso, né? Sem corpo no local dos disparos, a perícia fica impossibilitada de determinar como foi a dinâmica dos tiros dados pelos policiais e suspeitos. E pessoas assassinadas, na verdade. como alegado nos boletins de ocorrência aos quais o UOL teve acesso. Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e perito criminal aposentado, Cássio Tione Rosa diz que em muitas ocorrências do tipo a PM costuma alegar que o baleado ainda estava vivo para retirar o corpo do local, prejudicando a perícia. depois alegam que ele não resistiu aos ferimentos. Ou seja, vai lá, mexe na cena do crime para bagunçar a cena do crime, para que a perícia não identifique a dinâmica do assassinato, mente que estava socorrendo a pessoa, muitas vezes pega a pessoa já morta, joga na viatura e joga no hospital. E fala, a gente tentou socorrer, por isso que a gente tirou da cena do crime, mas morreu na viatura. Curiosamente, os sete casos do Guarujá são idênticos. Sem cadáver no local, não é possível analisar a posição do corpo e discutir a possível trajetória dos disparos diz o perito. Suspeitos atiraram e estavam com drogas em todas as ocorrências diz a PM. Veja só, sete ocorrências, sete mortes, todos os suspeitos fizeram a mesma coisa. Eles atiraram na PM e estavam com droga. Todos, todos. Não tem uma dinâmica diferente. A polícia matou, primeira coisa que se fala, a gente matou porque o cara atirou na gente. E aí, o que tinha lá? O cara estava com droga. Outra versão que se repetiu no relato dado pelos PM nas ações foi de que os suspeitos teriam atirado e estavam com drogas apreendidas pela corporação. Chama a atenção essa quantidade de casos de letalidade em um curto espaço de tempo diz Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública diz que os casos serão investigados. Repetição parece uma receita pronta diz o perito criminal ouvido aqui pelo UOL. Os registros da PM são repetitivos, falado de troca de tiro, morte, drogas e armas encontradas com suspeitos. É uma repetição que parece uma receita pronta. Doutor, o senhor não quis falar na matéria? Eu entendo. Eu vou falar. Isso aqui é uma receita pronta. Não há dúvida nenhuma de que é uma receita pronta. E os policiais sabem disso. Infelizmente, na segunda-feira a gente deu o roteiro disso aqui. Está acontecendo mais rápido. Eu achei que ia demorar um pouco mais, viu? Eu achei que assim, isso aqui ia começar a aparecer na sexta, no final de semana. Foi rápido. Foi no dia seguinte e hoje, quarta-feira. Vamos lá para a Folha de São Paulo. O governo brasileiro quer evitar NACBA 2 ao descartar visto para palestinos de Gaza. Vamos aqui traduzir a matéria porque 99% do povo brasileiro leu isso e não entendeu um cato, né? O cálculo feito pelo governo brasileiro para não colocar de pé uma política de vistos de acolhida humanitária para os palestinos que vivem em Gaza é uma política foi dominado pelo argumento de evitar uma nova NACBA. Reservadamente, interlocutores da diplomacia brasileira afirmam que Brasília evitará dar Gaza a qualquer medida que possa provocar algum deslocamento em massa da população da faixa de terra adjacente a Israel para nações vizinhas ou outros continentes. É a ideia relatada é a ideia relata um desses interlocutores de que a história desaconselha a abrir brechas para que imigração massiva possa ocorrer. NACBA catástrofe ou desastre em árabe é o nome dado à diáspora forçada de palestinos no final da década de 40 em meio à independência de Israel e à primeira guerra árabe israelense. Argumento semelhante já foi usado por nações como Egito e Jordânia fronteiriços a Israel para não abrir suas fronteiras para os milhares de palestinos em desespero. A recusa se baseava no receio verbalizado de que Tel Aviv busca forçar uma expulsão permanente dos palestinos e naufragar a ideia da criação de um Estado palestino. O tema corre nos corredores de Brasília mas não é tornado público também pelo fato de o governo Lula já ter aberto rusgas com Israel ao equiparar a resposta do governo de Netanyahu em Gaza aos ataques terroristas do Hamas. Deixa eu ver se tem mais uma coisa sobre isso aqui porque agora aqui vem um monte de contexto Israel Netanyahu que não importa para o nosso caso aqui. Bom, a questão é o seguinte o Brasil está relutante em abrir visto humanitário para as pessoas que estão em Gaza e querem vir para o Brasil. Inclusive o Hassan Rabi que é uma das pessoas que estava em Gaza que o Brasil conseguiu trazer de volta já deu entrevista para a gente aqui no ICL ele já mandou duas cartas para o presidente Lula pedindo que o presidente Lula conceda visto humanitário para essas pessoas. Ontem saiu a notícia da Mônica Bergamo dizendo que o Brasil não considerar. A notícia de ontem dava conta de que o Brasil temia uma imigração em massa no Brasil mas aí por problemas no Brasil que não teria como acolher essas pessoas que o Brasil não tem estrutura para isso que a experiência dos afegãos e dos haitianos mostra que muitas pessoas vieram para cá e ficaram sem assistência que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho aquela coisa toda. Agora aqui nós ouvimos um outro argumento o argumento é de que nós não queremos abrir visto humanitário no Brasil porque nós não queremos incentivar que as pessoas que estão lá façam uma imigração em massa esvaziando o território e de um certo modo impedindo ou ajudando a impedir a criação do Estado Palestino. eu entendo de modo intelectual esse argumento mesmo não estou sendo irônico aqui é um argumento que intelectualmente ele é muito sedutor acredito que ele seja um clássico até da diplomacia não sei não sou especialista mas posso imaginar agora gente me desculpa não é o caso do Brasil tá Gaza está sendo esvaziada por uma ação terrorista de Estado militar Israel está terraplanando Gaza e ao que tudo indica se não houver uma reviravolta nos próximos tempos vai anexar Gaza e aquilo vai virar um território de Israel um resort um lugar de burguês comprar apartamento na praia pra quem não lembra Gaza fica na beira do mar mediterrâneo um lugar lindíssimo aliás tá eu não posso imaginar que se o Brasil abrir espaço pra vistos humanitários de refugiados de Gaza virão para o Brasil pessoas em quantidade suficiente pra esvaziar a Palestina né gente mas nem perto mas sim mas nem nem sonho disso até porque a história mostra que o número de refugiados que o Brasil recebe é baixo o Brasil é longe as pessoas não tem familiaridade com a cultura é caro vir pra cá as pessoas não vêm pra cá gente vocês acham que tem uma quantidade de afegãos no Brasil relevante vai pra Itália pra ver vai pra França vai pra Espanha vai pra Portugal quando os Estados Unidos arrebentaram com o Afeganistão que as pessoas não tinham pra onde ir elas foram pra onde era mais perto de casa foram pros países próximos do Afeganistão e foram pra Europa é mais próximo é mais barato chegar lá é mais fácil chegar lá muitas pessoas já tem parentes amigos conhecidos que já moram nesses países uma pessoa no Afeganistão hoje é praticamente muito raro ela ter laços com o Brasil não sabe nem onde fica no mapa na boa aqui não é demérito nenhum se você tiver que apontar onde fica o Afeganistão no mapa hoje você não sabe também e um afegão também não sabe apontar onde é o Brasil talvez não vai saber o Brasil não é rota pra isso tá então me desculpa esse argumento é um argumento furado na minha opinião tá bom o governo brasileiro se ele quer fazer o bem nesse caso e fez o bem foi lá pra Egito ficou na fronteira mandou lista pressionou o governo de Israel conseguiu que as pessoas saíssem de lá trouxe as pessoas pro Brasil o governo brasileiro fez uma se não a maior operação de resgate de conacionais e de seus familiares mesmo não sendo brasileiros do mundo foi a maior tinha país na Europa que tava cobrando pelos voos gente a Grã-Bretanha tava cobrando pra tirar pessoas de Israel você tinha que pagar passagem o Brasil tirou mais de mil pessoas de Israel e depois tirou as pessoas que conseguiu da faixa de gás e as que quiseram vir agora tem que ir até o final me desculpa você tem pessoas no Brasil hoje cujos familiares estão lá numa situação degradante e não é que elas vão sair de lá porque elas elas vão ficar lá pra fazer algum tipo de resistência pra evitar que Israel domine os territórios Israel já dominou Gaza as pessoas estão morrendo de fome não é uma opção a pessoa não vai montar um acampamento do DCE gente lá na fronteira de Gaza não viu não é não tem a esquerda colorida lá as pessoas não tem água as pessoas estão com os familiares longe em outros países quem pôde ir embora foi embora do jeito que conseguiu tem gente no Egito tem gente na Jordânia tem gente que conseguiu pra Europa tem gente no Brasil então me desculpa eu acho um argumento intelectual muito bacana de debater assim num simpósio né ok fará sentido quando as fronteiras são próximas quando você tem esse tipo de situação se você abre uma fronteira muito próxima talvez haja uma migração em massa de fato o que esvazia a região e deixa um outro país ou um outro grupo dominar tudo bem um argumento que eu aceito deve ter vários casos da diplomacia mundial inclusive me desculpa o Brasil não tá nem perto disso gente quantos por cento vocês acham que as pessoas estão morrendo em Gaza hoje e que foram expulsas de lá viriam pro Brasil olha eu posso chutar assim aqui meio por cento eu tô chutando tá que seja um eu duvido que seja um por cento duvido que seja um por cento então não dá vamos lá governo brasileiro abrir o olho porque tem pessoas que estão precisando do Brasil e agora é a hora de mostrar que precisa ah não tem estrutura monta-se uma estrutura gente perdão isso aí pra máquina brasileira montar uma estrutura pra receber algumas dezenas de refugiados que é o que vai vir ou umas centenas que seja não imagino que seja um grande problema você conseguir dar aqui uma condição pra pessoa botar ela num card único ver se ela pode se encaixar nos programas no Bolsa Família conseguir escola pros filhos não imagino que isso vai assim mudar o pico do Brasil né pessoal não posso imaginar tá então muito bacana esse argumento legal discussões diplomáticas né assim num simpósio a gente pode discutir esse deslocamento que houve nos anos 40 foi um deslocamento pra países próximos as pessoas não saíram das áreas ali nos anos 40 e vieram pro Brasil ah veio dois, três tá bom mas não em número o suficiente pra segurar esse argumento vamos lá rapidamente pra notícias na Argentina a lei ônibus a tal da lei do Milley que queria mudar tudo na Argentina foi derrotada ontem no parlamento e voltou a estaca zero ontem quatro dias depois de obter uma vitória parcial com a aprovação do seu pacote de reformas na Câmara dos Deputados o presidente da Argentina Javier Milley viu sua principal proposta voltar a estaca zero na casa nesta terça-feira o projeto da lei ônibus como ficou conhecido o pacote havia passado por uma primeira votação na última sexta quando sofreu cortes significativos agora o texto era novamente foi novamente desidratado pela oposição enquanto os deputados discutiam cada artigo do documento para chegar a uma redação final a votação chegou em um ponto crítico quando diversos incisos do capítulo sobre a reforma do Estado um dos mais caros para Milley foram rechaçados pelo parlamento um deles dava poder ao executivo a capacidade de centralizar fundir transformar a classificação jurídica reorganizar dissolver ou suprimir total ou parcialmente órgãos ou entidades que compõem o setor público ou seja dava plenos poderes para uma lei para fazer basicamente o que ele quisesse centralizar fundir transformar mudar a classificação jurídica dissolver e suprimir total ou parcialmente qualquer órgão público vocês imaginem chega lá no sistema de saúde e o bolso acabar com o sistema de saúde agora ponto tem que passar pelo Senado pela Câmara? não era o que o Milley queria isso aqui era um artigo de poderes totais colocaria a Argentina na prática em um regime totalitarista porque com esse artigo você esquece que existe Câmara Senado qualquer coisa a partir do momento que você tem esses poderes tampouco foi aprovado o trecho que permitia que o governo privatizasse total ou parcialmente empresas estatais elemento central do discurso de Milley a única vitória do bloco governista havia sido a aprovação da declaração de emergência pública até o final do ano nas áreas econômica financeira de segurança energética administrativa e tarifária mesmo assim seriam apenas seis setores em situação de emergência e o Milley havia proposto doze setores com as sucessivas derrotas ontem ponto por ponto o deputado Oscar Zago presidente do bloco governista a liberdade avança pediu que o projeto recuasse decisão que foi recebida com gritos e aplausos da oposição agora o texto será novamente discutido nas comissões e só assim então será levado ao plenário o governo do Milley reagiu a derrota por meio de uma nota a presidência afirmou que os deputados decidiram dar as costas para os argentinos para proteger seus interesses e impedir que o governo tenha as ferramentas para resolver os problemas estruturais da Argentina bom eu já falei aqui a estratégia do Milley Milley foi eleito falou que a Argentina vai voltar a ser uma das economias mais fortes do mundo sabem quando? daqui a 35 anos foi o que o Milley falou em campanha tá bom? então assim é fácil para o Milley sair dessa se a coisa der errado ele vai dizer que ele foi impedido pela Câmara pelo Senado pelo Parlamento foi impedido pelo Parlamento claro você chega lá você propõe uma lei que te dá plenos poderes para fazer o que você quiser com qualquer órgão público o Parlamento vai lá e vai falar não ora não mas imagine o presidente pode fazer o que quiser pode acabar com o sistema de saúde pode acabar com todas as escolas públicas acabar do dia para o dia pode era o que a lei podia dar a ele esses poderes e aí daqui uns aninhos quando o Milley sair do poder ele vai alegar que a Argentina ainda não voltou a ser um dos países mais imponentes do mundo porque precisa esperar 35 anos tem gente que votou nisso né dengue no Brasil deve superar pico de 2023 já em fevereiro o Brasil deve superar os registros diários com o maior número de casos prováveis de dengue do ano passado com dois meses de antecedência o UOL ouviu infectologistas que afirmam que o número de casos até o final de fevereiro será maior do que o pico registrado em abril do ano passado o país está na quinta semana epidemiológica com quase 40 mil casos prováveis da doença segundo o Ministério da Saúde na semana passada a quarta na medição da doença foram registrados 98 mil casos um patamar já próximo ao das semanas de abril do ano passado a semana com mais registros em 2023 foi a 15ª semana com 108 mil casos prováveis porque todos ainda não foram diagnosticados 100% casos prováveis são casos que a pessoa chega na UPA no hospital isso é reportado para a Secretaria de Saúde com os sintomas da dengue você não tem por exemplo um exame de sangue ainda para comprovar mas você tem todos os sintomas dor no fundo da cabeça dor nos olhos febre aquela coisa toda então é um problema já vários estados confirmando mortes São Paulo se não me engano confirmou a primeira morte ontem o Rio Grande do Sul se eu não me engano já teve duas mortes confirmadas então a dengue sendo um problema inclusive em áreas que não são necessariamente áreas tradicionais da dengue que seriam as áreas mais tropicais onde há muita chuva e calor no sul e sudeste do Brasil nós não tivemos um inverno apropriado no ano passado que não ajudou no controle dos mosquitos então cuide-se o que fazer repelente por enquanto não tem mais nada que possa fazer o que fazer para você e pelos outros dá uma olhada na sua casa se não tem a famosa água parada ninguém mais se importa com isso de fato gente um mosquito consegue colocar dezenas de ovos numa tampinha de cerveja é um negócio impressionante uma pessoa estava me explicando isso ontem na tampinha de cerveja que está virada ali que tem aquela rebinha de água o mosquito consegue colocar os ovos ali em uma semana os mosquitinhos nascem dezenas dezenas uma tampinha de refrigerante de cerveja então dá uma olhada geral aí para ver se na sua casa você não tem essa água parada tira isso passe repelente quem puder quem tiver grana para isso porque muita gente infelizmente não tem especialistas recomendam o uso de repelente até por quem estiver vacinado contra a dengue produto não deve ser aplicado nas mãos de crianças para evitar contato com a boca e com os olhos lá na Folha de São Paulo portanto tem uma matéria hoje mostrando dicas sobre repelente então além do protetor solar agora tem que usar repelente também daqui uns anos a gente vai sair na rua com um escafandro eu tenho brincado sobre isso vamos lá uma matéria publicada no UOL produzida pelo Estadão o CNJ também investiga a transparência internacional no acordo bilionário da JEF o Conselho Nacional de Justiça também investiga a participação da transparência internacional do Brasil ou ONG dedicada ao combate à corrupção no acordo de leniência da JEF a apuração ocorre em sigilo na Corregedoria Nacional de Justiça procurado pelo Estadão o CNJ confirmou a existência da investigação mas não explicou o motivo que segue sobre sigilo portanto para além do pedido de informações feito pelo ministro Dias Toffoli agora também o CNJ o Conselho Nacional de Justiça confirmou o Estadão que também está investigando a atuação da transparência internacional no Brasil vamos ver se hoje os advogados dativos que se travestem de jornalistas na imprensa vão atacar o CNJ como fizeram com o Toffoli a semana toda eu espero que sim eu espero mais dois dias de ataque de pelanca na grande imprensa brasileira para defender a transparência internacional não sei porquê eu estou falando sério mesmo sinceramente não sei porquê tanta mobilização para defender uma organização privada que arque com os seus problemas isso não é problema do Brasil isso se tornará um problema do Brasil caso eles tenham cometido algum mal feito no Brasil com dinheiro público por enquanto o CNJ tem uma investigação e o STF pediu informações não é nem uma investigação formal o STF pediu informações para outros órgãos da administração porque isso tirou a cabeça de tantas pessoas no Brasil essa semana para mim é um mistério sinceramente é um mistério eu espero que quando outras ONGs Human Rights Watch Anistia Internacional Repórteres Sem Fronteiras Médicos Sem Fronteiras quando essas ONGs estiverem também sob algum tipo de suspeita eu espero que a defesa seja nesse nível também que se passe dois dias falando nisso sem parar chame as pessoas para falar jogue suspeita sobre a investigação será que vai acontecer a história nos mostra que isso nunca aconteceu antes é uma privilegiada essa transparência internacional correto? correto pois bem muito bem lembrando que nós chamamos ontem o executivo da transparência internacional o Bruno Brandão para uma entrevista no ICL aliás entrevista que tinha sido provocada por ele na semana passada na semana passada quando saiu a notícia o nosso colega Rodrigo Viana no ICL Notícias primeira edição que aliás começa daqui a três minutos comentou a notícia no ar da transparência internacional o Bruno Brandão me acionou no whatsapp no privado com até alguma certa dueza e um uma mensagem passiva agressiva tudo bem jornalista está acostumado com isso a gente só presta quando a coisa é a favor das pessoas das identidades quando não é não presta mas cobrando que o ICL deveria ser mais sério deveria ouvir as pessoas as quais está acusando bom o Rodrigo Viana nosso colega o jornalista extremamente ético e compromissado não estava acusando a transparência de absolutamente nada estava dando relato de uma notícia que tinha saído sobre pedidos de informações do STF muito bem então o Bruno cobrou e falou estou à disposição para esclarecimentos nós convidamos o Bruno na segunda-feira a nossa produção convidou o diretor executivo da Transparência Internacional para vir falar com a gente na segunda-feira à noite eu reforcei que o convite estava aberto falei para ele que eu estaria no programa a gente faria entrevista no N2 às 6 horas da tarde com a Gabi Valera e o Chico Pinheiro na terça-feira a produção cobrou de novo e não tivemos resposta tá bom então para deixar claro aqui que a porta foi aberta e ela não foi usada olha uma última notícia triste aqui queria dar as condolências para a ministra Marina Silva um sobrinho neto dela foi assassinado no Acre um sobrinho neto da ministra Marina Silva foi assassinado na tarde de terça-feira ontem em Rio Branco no Acre por dois homens que invadiram a casa dele no bairro Taquari Cauã Nascimento da Silva de 19 anos estava no quarto quando foi atingido por ao menos três tiros no final da noite a ministra lamentou a violência em publicação nas redes sociais com imenso pesar e dor receba a notícia de que meu sobrinho neto Cauã Nascimento Silva de 19 anos foi assassinado escreveu ontem a Marina Silva Marina disse que ele foi vítima da criminalidade que destrói a vida de jovens em bairros periféricos do país que Deus sustente e console nossa família concluiu a Marina Silva então fica aqui no final do programa hoje o nosso abraço para Marina para a família lamentavelmente essa tragédia que aconteceu com a família dela ontem então fica aqui o nosso sentimento para a ministra Marina Silva tá bom o desperta está acabando nós voltamos amanhã às sete horas da manhã ao vivo horário de Brasília agora vai começar o ICL Notícias primeira edição você fica por aí nesse mesmo link nesse mesmo canal que o programa já está começando muito obrigado pela audiência compartilhe o programa se você puder e nós voltamos amanhã tchau a gente adora assistir esses filmes de Hollywood que mostra uma pessoa que não tinha condição nenhuma quando nasceu e lutou contra muitas dificuldades e acabou se tornando uma pessoa muito importante e a gente esquece que aqui no nosso país a gente tem exemplos que são tão grandiosos e fortes que deixariam qualquer filme desses de Hollywood no chinelo talvez para mim talvez para mim o exemplo mais marcante que a gente tenha seja do deputado Renato Freitas deputado estadual no Paraná a mãe do Renato veio da Paraíba passando por São Paulo até o Paraná em busca de condições melhores de vida na sua infância e adolescência o Renato teve todas as oportunidades para entrar para uma vida criminosa mas escolheu se formar em direito onde se formou como mestre e entrar para a política para denunciar a podridão do sistema de poder brasileiro se tornou uma das vozes políticas mais importantes do país e uma voz que mostra para a elite como ela é hipócrita e mostra para a periferia o poder que ela tem se você quiser assistir a aula mais reveladora e inspiradora já dada no ICL até hoje se inscreva para assistir a nossa conversa com o Renato Freitas que vai acontecer no dia 18 de fevereiro um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasil é gratuito e para se inscrever é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo chame seus amigos e amigas para participar também a gente se vê lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto